Olá, comunidade escolar de Alta Floresta do Oeste de Rondônia. Eu, na qualidade de secretário municipal de educação, venho falar com você neste momento a respeito do calendário letivo que sofreu alterações em virtude das fortes chuvas que assolaram o nosso município nos últimos dias. Diante do decreto de calamidade pública do nosso município, a Secretaria Municipal de Educação esteve reunido hoje à tarde com todos os gestores da rede municipal do ensino, com a equipe pedagógica e chegamos à tomada da seguinte decisão. Com base no decreto municipal, as aulas ficarão suspensas até no próximo dia 31 de março, para que nós possamos restabelecer a traficabilidade do transporte escolar nas nossas linhas vicinais. Hoje temos 18 pontos de obstáculos que impedem o transporte escolar no nosso município. Informamos também que a escola Ananeri, Porto Rolim de Moura do Guaporé, continuará com as suas atividades normais a partir de amanhã, por não ter sido afetada pelas feias no nosso município. As aulas nas escolas da zona urbana retornarão amanhã, com exceção da escola 17 de junho, que foi mais afetada com as chuvas na enchente de ontem. Então, as demais escolas retornarão a partir de amanhã. Lembrando que não haverá transporte escolar. As aulas nas escolas urbanas retornarão com os alunos que não dependem do transporte escolar. Salientamos também que será assegurado a todos os alunos as devidas reposições das aulas perdidas, para que não haja nenhum dano na questão do ensino-aprendizagem das nossas crianças. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu quero que agradecer a compreensão, a colaboração e o apoio dos pais, professores, equipe gestora nesse processo da educação. Pedir que compreendam que essas medidas estão sendo adotadas para que nós possamos preservar a segurança das nossas crianças. Quero aqui aproveitar para agradecer, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a solidariedade prestada por toda a comunidade de Alta Floresta, às vítimas que ontem sofreram com as enchentes do nosso município. Obrigado também ao nosso Poder Executivo, em nome do Prefeito Gil e do Vice-Prefeito Robson. Eu agradeço a toda a equipe da administração pelo trabalho de ontem, socorrendo as pessoas que foram atingidas pelas cheias. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus nos dê discernimento para que possamos continuar trabalhando e buscando o que é melhor para a educação do nosso município.